é isso que vocês estão vendo é simplesmente uma esfera que caiu do céu Richard como assim sim uma esfera que caiu do céu simples assim né isso aconteceu no México agora lá próximo da na norte da cidade de Vera Cruz no México e deixou todo mundo intrigado né tipo do nada imagina você tá aí no quintal da sua casa e você vê um barulho de uma coisa caindo do céu de acordo com os relatos né tinha um barulho ali né característico e de repente caiu pousou ali no topo de uma árvore e ali ficou começou aquele alvoroço todo porque você imagina uma esfera dessa caindo do céu no seu bairro o bafafá que isso não ia gerar né então que que pode ser isso né Será que tem alguma coisa a ver com lixo espacial Será que tem alguma coisa a ver com óvnis né para isso que eu fiz esse vídeo para mostrar tudo sobre esse caso para você está inclusive uma coisa interessante né de acordo com os relatos ali das pessoas que conseguiram observar que chegaram perto né dessa esfera falaram que tem inclusive um código na parte externa dela Richard o que será isso né antes de mais nada não esquece de deixar o like aqui embaixo de se inscrever no canal e de ativar o Sininho para receber as notificações e assim não perder nenhum vídeo novo mostra para gente aí Richard mais sobre essa bizarra espera esse bizarro orb metálico que caiu aí no céu do México né vamos dar uma olhadinha nisso aqui tá né o que que aconteceu de fato né foi era 22 horas do horário local do dia 31 de julho agora né Domingo quando o meteorologista Isidro Cano fez uma postagem no Facebook inclusive tô com a postagem dele aqui do Facebook né tá aqui ó o tipo bombou demais a postagem dele né e tá aí mostrando né contando aí sobre essa queda né Esse é o objeto né que teria caído aí do céu as 22 horas pelo horário local né do domingo agora ele disse que se tratava de um objeto metálico né ou de ligas metálicas ou então de um plástico muito duro muito resistente pelo menos é o que aparentava ser né tava ali no topo de uma árvore ao norte da cidade de Veracruz e de onde fica Vera Cruz aqui está no mapinha ó bem nesse pontinho aqui tá se a gente for aproximando aproximando aqui tá o México né vai aproximando um pouco mais bem na cidade de Veracruz inclusive quem tava acompanhando com a gente sobre a queda do foguete chinês não long March 5b repara que tem alguma coisa parecida já vou falar sobre essa possibilidade também tá bom mas como eu disse de acordo com os relatos ali de pessoas que conseguiram observar nessa queda falaram que fez um barulho muito grande né chamou atenção mas que não tinha nenhum fogo nada do tipo assim né tipo não tava pegando fogo durante essa queda tá outra coisa interessante né as pessoas ficaram com medo dessa coisa se abrir né tipo como se fosse um ovo de dragão né sei lá aquela coisa do Dragon Ball né ficaram com medo com medo desse negócio se abrir e até ele pediu metodologista né tipo por favor não abram né porque isso pode conter algum tipo de radiação interessante que como que alguém iria abrir isso né não tem nenhum lugar assim para abrir até porque é uma esfera mesmo né tem uma antena aqui né a gente consegue perceber uma antena aí logo em seguida né ele postou no Facebook já era segunda-feira madrugada né às 3 e 15 do do horário local que o objeto foi retirado por uma equipe especializada uma coisa interessante é que tentaram um contato com com as autoridades locais tudo mais ninguém reportou nada sobre retirada de qualquer objeto bizarro como um orb esférico né como uma esfera aí né metálica do topo de uma árvore né Richard mas o que que isso pode ser né Será que isso tem alguma coisa ligada com o OVNI mesmo né Será que que poderia ser um objeto voador ali não identificado que caiu sei lá no topo de uma árvore Será que tem a ver com lixo espacial alguma coisa desse tipo então de acordo com alguns especialistas pessoal Claro né teve diversas teorias conspiratórias de que isso seria um OVNI inclusive parece bastante né com aquele caso vou até mostrar para vocês agora aqui tem um caso que a gente inclusive postou aqui que sobre aquele aquela coisa que teve lá no congresso dos Estados Unidos falando sobre OVNI tudo mais né e teve um caso de um objeto esférico né e o vídeo foi comprovado como o real né e ficou aí essa dúvida até hoje não se sabe o que era esse objeto vamos dar um playzinho aqui né para vocês verem aí é isso aí é um caça né Olha lá o objeto passou é muito muito rápido eu vou dar um pause bem na hora opa já perdi ó vamos ver se eu consigo pausar bem na hora olha lá aqui ó parece bastante com uma coisa esférica dessas que se vem por aí de vez em quando né que são relatadas como óvnis mas não tem nenhum nada confirmando nada desse tipo né então claro iria surgir mesmo diversas teorias conspiratórias não é de se admirar né mas de fato que pode ser primeira opção né poderia ser um balão meteorológico isso é comum balões meteorológicos são lançados frequentemente e de vez em quando eles caem em algum lugar pode inclusive cair no topo de uma árvore ali e consiste bastante com algum tipo de balão meteorológico Então essa seria uma das explicações né segunda opção seria algum destroço do foguete long Marte 5b repara que aqui tá meio que no caminho por onde passou pela última vez né o foguete long Marte 5b quando a gente tava fazendo aí a Live inclusive né acompanhando monitorando em tempo real esse foguete a live que durou 16 horas e meia né Maratona aí para acompanhar a queda do foguete repara que ele passou bem por aqui na inclusive tinha uma chance de cair aqui em Barra Califórnia no México só não tá exatamente na linha de queda mas quem sabe pode até ser né ou terceira opção algum outro lixo espacial no caso o foguete long Marte na qualquer destroço dele provavelmente não iria conseguir pousar ali no topo de uma árvore sem causar nenhum dano né então não é muito coerente também com queda do long Marte além de não está exatamente na linha por onde passou ainda assim por mais que você considerasse a tá então sair um pouco ali da rota ainda assim qualquer lixo né desse foguete qualquer parte desse foguete que caísse iria com certeza danificar essa árvore completamente não ia simplesmente parar ali no na copa da árvore bonitinho né então provavelmente não é pedaço do foguete long Marte 5b apesar dessa hipótese ainda existir tá pode ser algum outro de espacial mas também outro espacial também poderia acabar danificando a árvore também não faz sentido então o que mais faz sentido aqui para gente é destatar aí de um balão meteorológico mesmo né então possivelmente é parte aí de um balão meteorológico que é enviado frequentemente para monitorar aí né o clima e tudo mais inclusive para fazer estudos né sobre atmosfera e tudo mais tá bom então possivelmente essa é a explicação seria a explicação mais plausível né apesar da gente não ter uma uma resposta definitiva sobre esse caso mas claro chamou atenção é bizarro é interessante e chamou atenção do mundo inteiro isso que aconteceu agora lá no Rio Norte de Veracruz no México tá certo bom pessoal então basicamente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostou não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal e de ativar o Sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais é só buscar por galeria do meteorito inclusive estamos no Tik Tok um dos vídeos que a gente postou aí recentemente no Tik Tok chegou a mais de 700 800 mil views então tamo forte aí no Tik Tok também então segue a gente lá é só buscar por galeria do meteorito os links eu também deixo aqui na descrição do vídeo tá certo basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho nessas coisas bizarras e até a próxima fui tchau tchau